Há uma tempestade em minha mente Todos mentem só pra me ver feliz Um sorriso tatuado em seu rosto Um presente que eu não posso abrir Nessa embalagem lacrada Misturada com alegria e dor Você me deixou Tudo se perdeu Toda a alegria que você me deu Foi embora como uma tempestade Deixando uma tristeza no ar Agora você vem Domingo você não brinca mais Eu já gostei de você Mas sofrer não é pra mim Fique com as suas fantasias Eu quero apenas a verdade Mesmo com a minha atenção Na minha atenção A minha vida vai Ficar melhor sem você Eu não te quero mais Eu não te desejo 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 mais